Nós somos formas! Você nos vê em todo lado! Som quadrado, som quadrado, eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados, som quadrado, som quadrado Sou um círculo, um círculo, eu giro e giro e giro Eu não tenho nenhum lado, sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo e sou muito pontiagudo Eu tenho três lados, som triângulo, triângulo Nós somos formas! Você nos vê em todo lado! Som retângulo, retângulo e cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados, som retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela, estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas, som estrela, uma estrela Sou um coração, coração, eu sou como e muito esperto Eu sou uma linda forma, som coração, coração Sou um diamante, diamante, você me dá no anel Sou brilhante como o sol, sou um diamante, diamante Nós somos formas! Você nos vê em todo lado! Nós somos formas!